Fala galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando aqui mais uma vez aí, é o EllisonWinfo. Hoje a gente vai ter uma vídeo-aula de Photoshop CS6, que é como criar uma capa com o Facebook. Lembrando a vocês que todo o material é usado aqui na vídeo-aula, principalmente o molde aí que eu tô usando pra lá no corte da imagem, da foto lá. Vai tá tudo na descrição do vídeo pra download. Tudo que eu usar aqui no vídeo, como eu já falei, vai estar no download. Lembrando a vocês que eu troquei de microfone, meu microfone é um microfone USB ultra sensível, galera. Se você escuta alguma coisa atrás, é um vizinho meu aqui chato que tá com o som ligado. Mas tá aí, vamos lá e dar início a nossa vídeo-aula. Pronto, voltando aqui com a vídeo-aula. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar um joinha no vídeo e adicionar esses vídeos ou favoritos. Galera, pronto. Isso aqui vai tá lá no download. Tá download. E vamos lá. Isso vai tá pra download, como eu já falei. E vocês pegam o balde de tinta, selecionar com preta. Eu selecionei aqui com preta. Pinta aqui. Pronto. Pintei de preto. Vocês vêm aqui em arquivos e em inserir. Lembrando que vocês que tudo isso aqui que eu vou usar vai tá na descrição aí do vídeo. É pra download. Tudo numa pasta, tudo separadozinho. Vou usar isso aqui. Eu inseri isso aqui. Aqui você regula da forma que vocês querem. Eu vou tá regulando aqui assim, pro lado. Outro assim. O efeito matrix. Lembrando a vocês que essa linha aqui azul é a linha onde vai ficar a imagem. Uma medida mais ou menos que vai ficar a imagem. Vocês vêm aqui em inserir de novo. Seleciona aqui. Você é o cara do Assassin's Creed. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou clicar aqui na seta de novo aqui. E inserir. Vocês vêm em arquivo e inserir de novo. E vou colocar esse aqui. Vou usar só esses dois bonecos mesmo. Bom galera. Eu tô voltando aqui. Não vai ficar tão criativo que isso aqui é uma vídeo aula. Lembrando vocês que isso aqui vai de cada um. Cada um pessoal vai ter sua criatividade. Isso aqui eu só tô fazendo aqui uma vídeo aula. Tá ok? E aí lá. E vamos lá na início. Vamos terminar a nossa vídeo aula. Pronto. Selecionei. Coloquei os dois bonecos aqui na posição que eu acho que ficará legal. Vou em texto e coloco o nome que eu desejo. Vou colocar aqui W info. A fonte usada é essa daqui. Que tá aqui ó. Vocês podem ver aí. Eu não sei falar o nome dela. Nem me pergunte. Vou selecionar ela. Que ela tá em preto. E vou colocar a cor branca. Aqui ó. Selecionar a cor branca aqui no cantinho. Pronto. Tá em branco. Vou diminuir mais um pouquinho ela. Aqui. Pronto. Diminuir. Selecionar aqui. Pronto. Pronto galera. Acho que aqui ficou legal. Deixa eu encostar mais um pouquinho pra cá. W info. Opa. Aqui eu botei um O a mais. Info. Tá assim ficou legal. Vocês cliquem com o botão direito. Opções de mesclagem. Vocês selecionam a camada claro que é de texto. Com o botão direito. Opções de mesclagem. E vem sobre. Sobre por degradê. Olha o efeito que deu. Pô. Já ficou quase no máximo. Ficou quase bom. Vocês cliquem aqui em cima. Aqui ó. E põe isso daqui. Mais ou menos. Em 41. Eu boto isso aqui assim. É. Eu boto isso aqui no máximo. E dá o ok. Tá aí galera. Isso aqui foi uma videoaula de Photoshop. Como criar uma capa por Facebook. Lembrando a vocês que eu vou estar explicando de novo. Que isso aqui é só uma videoaula. Cada um tem sua criatividade. Cada um vai fazer da forma que deseja. E tá aí. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.